Fala, combatente! Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo aqui. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre notas do ensino médio. Uma pergunta que eu recebi recentemente lá no meu Instagram, uma jovem me perguntou assim, Tenente, minhas notas no ensino médio não foram muito boas, eu não fui um bom aluno no ensino médio e tudo mais. Inclusive, eu acho que ela tinha repetido de ano, se eu não me engano, o primeiro ano. E ela perguntou se isso dificultaria, de alguma forma, a entrada dela em uma escola de formação das suas armadas. Em uma escola de formação para militares de carreira, como por exemplo a ESA, a SpaceX, a EA, a AFA, enfim. Então, se você já acompanhou aqui, se você já me acompanha há bastante tempo, se você acompanhou aqui a Semana Zero que eu fiz, que inclusive os vídeos estão aqui disponíveis no canal, é só você procurar aí por Semana Zero que você vai ver, você provavelmente já sabe que não, não vai dificultar a sua entrada. O que é que acontece? Quando você ingressa em uma escola de formação, você ingressa através de concurso público. Concurso da SpaceX, por exemplo, que é o que eu falo aí, que é o bisu para você focar, porque dessa forma você vai estar estudando para outros concursos também. O concurso da SpaceX, quando você faz a prova, você passa por todas as etapas do concurso, e você é aprovado. Quando você chega lá para fazer a sua matrícula, depois de todas as etapas do concurso, quando você chega lá para fazer a sua matrícula, você tem que ter o seu diploma de ensino médio concluído. Então não importa, não interessa se você concluiu o seu ensino médio, no EJA, por exemplo, ou no ENSEJA, se você não fez um bom ensino médio, não importa. Você tem que ter o seu diploma de ensino médio concluído em uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. E aí, essa jovem me perguntou o seguinte, porque tem que levar o seu histórico escolar, tem que levar o seu histórico do ensino médio para apresentar lá, juntamente com o seu diploma. Ela me perguntou se isso atrapalharia ela, por ela ter notas baixas e tudo mais. E o fato é que não atrapalha, não tem problema algum, você precisa ter o seu diploma de ensino médio. Ah, tenente, eu não fui um bom aluno. Beleza, cara, eu também não fui um bom aluno. Eu, tenente Tiago Henrique, não fui um bom aluno no ensino médio. Entretanto, eu me dediquei, eu me esforcei, eu construí a minha base de estudos para poder passar no concurso da SpaceX. E o fato é que muita gente que é aprovada em concurso público também não teve um bom ensino médio. Porque, às vezes, a gente demora para atingir a maturidade necessária. A gente, às vezes, no ensino médio não dá a devida atenção e importância para os estudos, que a gente, com o tempo, verifica que é o caso a gente ter. Aquele velho jargão, a gente acaba aprendendo com os nossos erros, ao invés de aprender com os erros dos outros, que é a situação mais sábia, mais inteligente. Entendeu? Então, se você não teve um bom ensino médio, se você não teve boas notas, cara, não tem problema. Você precisa concluir o seu ensino médio, tá? E você precisa focar em ser aprovado no concurso público que você escolher. Tá? E acompanha a semana zero aqui que eu fiz os vídeos. A aula 4, se você procurar aqui, aula 4, semana zero, Elite 1000. Se você procurar no YouTube, você vai achar essa aula. É uma aula muito, mas muito, mas muito importante mesmo, tá? Também faço, fiz vários conteúdos lá no meu Instagram, caso você não me acompanhe ainda. Inclusive, estou colocando aqui vídeos sobre educação financeira na playlist sobre educação financeira, que vocês sempre me pedem. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de destruir o like aí. Fera a missão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.